Olha o tamanho desse buraco, véi! Jesus do céu, véi! Os caras tão lá dentro, lá, chorando. Salve, salve, galera! Que horas bem-vindos a mais um vídeo de TABs, galera! Total Battle Accurate Simulator, acho que é esse o nome do jogo, nunca lembro. Galera, hoje saiu uma atualização bem interessante pro jogo, não é tropa nova, não é segredo, mas é umas coisas bem interessantes e bem legais, que deixa o jogo mais divertido, é como se a gente tivesse poderes de deus, galera, no jogo. A gente já praticamente é um deus no game, né? Mas agora tá muito mais louco. Então eu vou mostrar pra vocês, assiste o vídeo até o final, pra vocês conferirem as novidades, e bora jogar. Bom, galera, vamos lá, vamos ver aqui, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai no sandbox, ok? Vamos aqui no Unset Sandbox, é qualquer um, eu escolhi randômico, tá? Beleza? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue testar tudo. Aqui o lance é o seguinte, apertar Start, né, Ask, Settings, e vim aqui, ó, no DLC, Bugs, certo? Bugs. Aqui o que é que tem? Faça unidades não morrer, fireworks gigante, faça unidade atacar mais rápido, balões de metal, vamos ver isso tudo, vamos ver como é que é. Bom, galera, vamos começar testando aqui, coloquei três arqueiros, na verdade eu vou colocar de novo, ó, pra vocês verem. Aqui tem duas Valkyria, certo? E eu vou colocar esses arqueiros aqui, ó. Não, cadê? Não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Firework. Esse aqui, esse arqueiro aqui, ele vai ter duas peculiaridades. Ó, além dele ganhar asas, certo? Por causa de um dos bugs que a gente colocou, ele vai ter, ó, os bugs, um, eu quero sair daqui, os, não, solta aí um, tô num bicho não, não tô. Ele vai, ele vai ter esses firework gigantesco, cara, olha isso. Nossa, tá indo lá longe, não tá batendo nem na Valkyria. Nossa, mas se pegar também. Vamos pegar um deles, galera, vamos pegar um deles, cadê? Cadê a Valkyria? Toma. Nossa, nossa. Olha lá onde ela foi. Meu Deus. Cadê? Ah, tem outro ali, ó. Como que faz a câmera pra minha pessoa ser? Que essas asas atrapalham. Nossa. Olha lá, galera. É muito louco, isso aqui deixa o jogo muito doido. Olha lá, olha lá, acabamos com a vida dela. Nossa. Caraca, isso dá um, deixa lá. Que que é isso? Nossa, olha. Olha isso. É um dos poderes, galera, o vácuo. O botão direito do mouse usa um dos poderes que estão ali, ó. Quer ver? Que nem agora. Aqui eu posso puxar, mas eu puxar. Puxo pra que isso aqui? Não, não entendo. Grab, a gente pode agarrar. Vamos testar com com outra, outra, outra tribo. Outra, outra tribo. Outra. Vai tá o feito? O feito tá ainda. Outra tropa. Vamos colocar um mamutão? Eita. Um dos bagulho, galera. Meu Deus. Vai travar o jogo tudo. Meu Deus. Um bilhão de mamutes. Olha isso. Um bilhão de mamutes, velho. Jesus do céu, cara. Olha isso, mano. Um bilhão de mamutes, velho. Meu Deus. Caraca, galera. Que da hora. Aqui do outro lado aqui, a gente vai colocar aqui, mano. Deixa eu... Deixa eu tirar essa visão. Bom, galera. Ó, pra enfrentar todos esses mamutes aqui, ó. Vamos botar um gigante de gelo. Vamos ver como que ele se comporta. Eu acho que ele não tá com nada, não. Mas vamos ver. Ele tá com a asa, mas a asa eu não vou, ó lá. Toma. Toma. A gente pode atirar flecha, cara. Olha lá. Olha o massacre dos mamutes, velho. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Olha o bicho rodando, cara. Ele tá rodando e tá dando cacetada em geral, velho. Eu queria um poderzão. Inverte gravidade. Vamos inverter gravidade, galera. Todo mundo voando. Todos os mamutes voando. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Solta. Pem, 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 pem. Puxa. Da hora, da hora, da hora. E o bicho tá rodando ali, o bicho tá rodando. Deixa eu pegar ele ali. A manada de mamute, velho. A manada de mamute, mano. Que da hora. Mas aqui, esse maluco, esse gigante vai perder. Perdeu. Vai perder, vai perder. Os bicho vai cair, velho. Nossa, vai cair lá embaixo. Putz, vida. Perdeu. Ó, galera. Eu coloquei aqui um monte de clubber, tá? E coloquei aqui o nosso, nosso hobbit. Vou colocar lá atrás um mamute só pra batalha não acabar. Só um, só um, só um, só um, isso. E vamos ver. Ele vai virar um buraco negro e vai puxar tudo pra dentro dele, galera. É, era pra fazer isso, né? Mas não puxou não. Tá puxando, tá puxando, tá puxando. Olha isso, olha isso. Tudo indo pro buraco negro. Tem um buraco negro ali dentro do, 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 do bicho. Nossa senhora, tá vendo ali? Meu Deus! A tropa mais zica que tem, velho. Meu amigo! Caraca, onde vai parar isso? Nossa senhora, onde vai parar isso, velho? Meu Deus, olha o tamanho disso, cara. Puta vida, mano. O Zé que vai puxar o cenário todo, galera. Nossa, vamos ver, vamos ver. Olha lá, tá consumindo tudo, velho. Meu Deus, cara. O poder do hobbit é sinistro. Olha o tamanho desse buraco, velho. Jesus do céu, velho. Os caras tá lá dentro, lá, chorando. Podia tirar esse cara aqui. Tirar esse cara aqui. Vamos colocar os baloeiros. Galera, ó, o lance é o seguinte. Eu vou colocar aqui alguns clubbers. Vocês vão ver o que vai acontecer com as flechas deles, ó. Ó. Puxa tipo uma bola daquelas de... De... Prisão, galera. E puxa pra baixo, ó. Olha que da hora. Eles não conseguem voar, velho. Deixa eu pausar. Olha aqui. Olha a câmera lenta, galera. Todo mundo com asa. Olha isso aqui, mano. De ponta... Olha isso aqui, velho. De ponta cabeça, velho. Olha isso, mano. Que da hora, cara. Tô, tá. E vamos ver a diferença de tamanho. Eles tão pequenininhos. Eles tão tiny. Olha lá. Tô passando criancinha. Da hora. Esse aqui é outro efeito também, galera. Deixar eles pequenininhos. As tropas pequenas. Tem que deixar eles pequenos. Tem que deixar eles grandes também. Bom, galera. E pra fechar, eu vou colocar... Os mamutes. A fileira de mamutes. E... Aquela máquina que dispara um monte de firework. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar até duas, mano. Ele sai rodando. Nossa senhora. Olha isso, olha isso. Eles tão upados, galera. Eles tão upados. Eles tão lançando um monte de firework. Mas esse firework acho que não tá muito grande não, hein. Todo mundo voando. Olha isso. Nossa. Caraca. Olha a chuva de flecha, velho. Meu Deus. Caraca. Muito da hora. Deixa eu tirar esses caras. Vou colocar os arqueiros de flecha. Vou colocar... Olha, galera. Repara que eles tão com as arminhas... Eita. Eles tão com as arminhas pequenininhas, ó. Tem uns arquinhos bem pequenininhos na mão deles. Olha lá. Tá vendo? Não tão com os arcos normais. Deixa eu sair. Eu quero só ver de longe. Não quero pegar ninguém, não. E os... E os... O negócio tá gigante, ó. Os... Os fogos de artifício. Eles pegam e saem rodando lá. Coitado dos mamutes. Os mamutes é saco de pancada mesmo. Pra acabar com a raça de geral. Um refém lá atrás. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Nossa, ele vai começar a puxar tudo. Ele vai começar a puxar tudo. Nossa, isso aqui vai virar uma... Nossa, isso aqui vai virar muito loucura. Vai começar a puxar tudo pra dentro dele, galera. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Olha a loucura. Ele vai puxar os bichos estourando, explodindo. Mano do céu. Ela vai começar a puxar. Começando. Ah, acabou. Mas foi da hora, galera. Bom. Da hora, da hora, cara. Da hora. Tem muita coisa aqui. Nossa, o efeito tá virando ainda. O efeito tá dando ainda. Muito louco. Galera, bom. Essa foi a atualização, tá? O efeito tá dando ainda, tá? Nossa, tá muito louco isso aqui. Bom, galera. Então, essa foi a atualização aí. Esse DLC de bugs. É um DLC totalmente grátis pra você baixar e se divertir, tá? Pra você ficar zoando aí com as tropas. Deem ideias, galera. Pra gente fazer coisa diferente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Coisas diferentes. Deem ideia aí do que a gente pode fazer. A junção dessa zoeira aí com tal tropa. Que a gente pode fazer pra um possível próximo vídeo, certo? E se você tem o game aí, teste também. Testa aí. Faz aí no seu PC aí também. Algumas combinações no seu videogame. Beleza? E manda pra mim aí nos comentários. Pra mim testar aqui. Ver se funciona e como que é. Ok? Então, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Sempre que tiver atualização do Tab. É só colar aqui no canal. E é isso. Valeu!